Música Pronto já começámos Então episódios do que prefere Polícia pior Hoje vim o Rui Pode ser? Por mim pode Rui Eu só faço isto com as pessoas que me trazem para aqui Eu só faço o programa Senhor doutor pode-me tratar por Rui Eu sou o Rui Pronto Rui Estagiário e quero dar nas vistas Comigo não vai longe que não estou para isso Então o que é hoje? Será que isto era uma passagem de modelos? Não, não vai Eu já vim toda nu Que vale é que eu não estou a ver Não há problema Cheirar assim um bocadinho a sobar A mim não me faz diferença Estamos em zoom mas não o cheiro E ter uns pelos aqui nas mãos É consigo Eu já eliminei a sua câmera O que é? Só vou ouvir a sua voz não é nada O que é o que prefere? É basicamente eu vou lhe dar dois cenários Vai ter que escolher um e tem que justificar o porquê Ai que bom que eu gosto tanto disso Pronto era isso que eu queria saber Bom é jogo é bom É parece o tipo aquele jogo É não são as damas É aquele jogo É o xadrez Parece o xadrez Está bem Pronto o senhor é um cabal Então vou lhe dar dois cenários Preferia? Não posso ser uma torre? Se quiser pôr um bispo também por aí Pronto Espera Então o bispo Torre Cabal Rui A dada não posso ser É que eu sou o Rui assim um bocadinho para o lado lá Epá deixe de ser assim Lá para o programa assim inclusive Olha só te desculpe tem uma coisa aqui na boca Como é que sabe se não me está a ver sequer Então o vejo aqui pelo retrovisor do carro Mas estamos por zoom É claro mas a interesse tem estas coisas Tem Estamos a ver Tem luzes psicadélicas como nos anos 80 Pronto Não engonho nem me estraigo o programa Olha já perdemos dois minutos nesta pouca vergonha Sou Torre Eu quero dar nas vistas Você se quer dar nas vistas vai já pôr o olho da lua Olhar ali na rua Por isso mesmo E foram buscá-lo Discaí-me Discaí-me E toda a gente se viu E como eu vi que isto era estes armazéns Eram do risco tipo aquele da SIC e não sei o que da TBI Aqueles armazéns todos e não sei o que E eu vi um e dizia ali Comicado Acho que era assim comicado Parece que seja o nosso caso No nosso caso não E nós entrámos E eu entrei Olha posso começar É que você que é o estagiário sou eu Como é que é É que eu não estou a me ver Só pelo retrovisor Então veja Calce e responda quando eu lhe der autorização Quando? Combrava umas cadeiras Esta cadeira Olha Por isto é que eu estou-as a cu Não tem sobar com estas cadeiras Então não foi você que disse que estava no armazéns do comicado Então calce Desenraste Está bem Mete a dedos no cu que se passa A senhora chamava-se Dorette Não entrei Não me lembro Eu não trabalho diretamente com as pessoas Nem sei o que diz Estão-me a cagadas Que eu recebo e eles Não Portanto Venha tudo para mim Mas saem que eu não recebiam nada aqui Mas pronto Eles não Eu sim É isso que eu quero saber Se se inverter é que já temos problemas Por isso é que posso-me ser Ele é senhor doutor Senhor doutor Senhor doutor E doutor também Pronto Não vamos entrar em detalhes Oh senhor doutor por isto de antes Então duas opções Damos estraga a merda do programa Já vamos em 3 minutos e nem fiz-me sequer um cenário Não posso trazer para aqui o Francisco Cabo lá Calce Não monopolize Anda cá Porra vá Diz Dois cenários Refere durante um ano Ser arranhado Nos tintins Supondo que você tem Não é? Nos tintins por um gato É o primeiro cenário Ser um ano Seguido Todos os dias Não há cá Coinhas Não há cá Diga Um ano Assim Um gato Ou Queria que lhe saísse por anos Moedas de 2€ durante 5 anos Também todos os dias Já passo-lhe a dizer O que é que você preferia? Francisco o que é que dizes? Não não é consigo O Francisco mete arrolhas no... Não deixe-te só ouvir a vocação do Francisco Deve ser por trás Não sei É pá Eu... Vós demais que ele normalmente ensina qualquer coisa Ô Rui eu sou teu amigo mas isto estão-te aqui a engonhar com gatos e anos Anos podem ser... já é visto? É com o... Podem ser 5 anos... Hein? Com o... O Francisco Vai lhe sair pelo anos com o... E com o durante 5 anos Ó o Francisco o que é que dizes? Não é Francisco o que é que dizes? É estúpido É do Rui pá Já nem sabes o nome pá Estes gajos das bosses pá São Francisco o Rui Não tem é Moedas 10€ pelo anos durante 5 anos Pode ser... Pode ser o gato nos tintinhos Tintinhos durante um ano Tintinhos E porquê já agora? Não sei o que é que são os tintinhos Eu conheço o Tintinho Pronto tá bem Então se não tem piada nenhuma nem sabes que lhe é mas... Programa de merda que vai ser É lá lá Eu me disse para não gravar várias no mesmo dia que isto ia dar merda Francisco... Segundo cenário Não te vas embora Tá bem Segundo cenário Preferia comer durante 3 meses e meio sabonete líquido Olha a boca Pode escolher até o sabor Para mim não faz diferença Olha a França e já está Ou arrotar E sempre que arrotasse independentemente em que dia fosse Para o resto da vida Saiu-lhe uma larva da boca Como é que é a primeira? A primeira é beber sabonete líquido durante 3 meses e meio O sabor que lhe apetecer No princípio já morria para estar 2, 3 dias mas são detalhes São lexídeos Mal o trânsito Escolha outra O outro é Sempre que arrotar sai-lhe uma larva pela boca Independentemente de quando, onde e onde tivesse Legenda Rui Ô Francisco, o que é que disse? Legenda Não sei Eu não poupou a legenda Isto está a trabalho Isso é para as pessoas perceberem Ô Francisco, diz lá qualquer coisa Olha só Ô Francisco, tens de ser burro pá Diz qualquer coisa O que é que tu preferias O sabonete Ou o levares no ânus? Não é esses cenários ou blá É sabonete líquido pela boca Beber 3 meses e meio Não, essa nunca é Todos os dias Não é Francisco? É Ou sempre que arrotar até o resto da vida Sai-lhe uma larva Que diz Francisco? Arrotar Brrrr Pronto, sai-lhe uma larva Algum Porquê? Eu, o Francisco, gosto de arrotes Brrrr Olhe vai começar a sair uma larva Já sei Brrrr O último cenário não é com ovelhas Brrrr 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 Do outro programa Ou o Francisco Que é legenda Francisco Enfim Último cenário que já deu uma porcaria Uma par de tempo Quem tiver a ouvir Já agora subscrevam com muita fé e muita vontade Deixem falar ao Francisco Ele também está aqui O Francisco que mete um dedo no cu Que se passa Já disse Oh malta Oh malta Subscrevam este canal Está bem? Subscrevam por favor Este canal Eu sou o Francisco Aqui O amigo do Rui Pronto Último cenário Preferia Meter Betadine Durante 3 anos Nos olhos Está a perceber? Não há cá mais nada Estou Ou sempre que saísse de casa Levava com uma pá na cabeça Ó Francisco Cala-te Não quero dizer que seja com muita força Pode ser se eu levava uma pá azada Pum Ó Francisco O que é que achas? Pode ser nos pés Na cabeça Qualquer lado Ó Francisco O que é que achas? Durante 5 dias Uma pá E o outro qual é? O outro A Betadine nos olhos Durante 3 anos Fico com os olhos azuis Ok Ó Francisco Uma pá Aguentas? Eu estou não aguento É para levar no anos É para levar no anos Essa foi a primeira Nabo do caralho O homem tem uma vontade O cara essas paluvas Ó Francisco É Ó Ah Após te ficaste a agotar Ele ficou com as larvas É com a pá não é? É Pronto Então levas Além de agotar e levar no anos Levas com a pá Pronto amigos Eu acho que no princípio Não vai haver episódio 3 É isto que isto Não valeu o chouriço Não é? Mas pronto Queres melhor que isto Pô Fico miserável Só o Francisco Isto já podemos conversar Tem roupas Já viste? Com os 3 Com os 3 Qual é que eu não me paro? E a música? A música é este solo do Santana Contratámo-lo no outro dia Ele acha que lhe vou pagar Mas para o deserto pormenor É aquela música que aquela banda altíssima O Opus não sei Não é Opus Não vamos entrar nisso Live is life La 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 Não me calque Ontem cantou O Irão O Irão O Irão O Irão O Irão Costa E copiou Uma música do La 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 Aprendeu o cotoninho La 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 Life is la O Irão Os driver O Irão Vamos lá Secontrar